O Futebol da Nova Geração O Futebol da Nova Geração O Futebol da Nova Geração Olha, eu vou muito evento, muito mascareta, vamos dizer assim, né cara? Porque a mídia está mudando, né? Até hoje foram os grandes grupos organizando os eventos, as grandes associações E é muito comum você ir em evento de mídia que está todo mundo de terno e gravata, entendeu? Esse tipo de evento, para mim, é o futuro da mídia, entendeu? Quer dizer, os eventos têm que ter essa cara no futuro Eu ano passado fui em um evento de inovação na Dinamarca De inovação, para você ter ideia É um evento de mídia voltado só para a inovação da Zomar Cara, todo mundo de terninho, roupinha engomadinha Os projetos super organizadinhos, entendeu? Então assim, a decepção minha é que inovação, para mim, tem a ver com tribo, entendeu? Inclusive com a forma que você está apresentando a inovação É, exatamente Então assim, quando você organiza demais o processo Quando você envolve muita gente que não aceita inovação Eu não acho que tem muita chance de dar certo, entendeu? Então acho que inovação é uma coisa de galera jovem Que não tem medo de propor coisa Que quer mudar o mundo, entendeu? Então eu acho que isso aqui tem essa cara Vamos mudar o mundo, é isso que eu sempre digo Vamos mudar o mundo, vamos acabar com o mundo O negócio engraçado que aconteceu agora há pouco Eu estava conversando com o professor Sérgio Amadeu E ele falou o seguinte, que o grande barato desse evento aqui Que você encontra acampado Você encontra um cara que gosta de game Um cara que gosta de desenvolvimento Um cara de software livre Inclusive, então, aqui o primeiro robô colaborativo está aparecendo aqui E essa ideia só começou porque o pessoal do software livre Encontrou a galera da robótica no campus para do ano passado E começou aqui, vai acabar no FID, no Fórum Internacional do Software Livre Lá em Portugal, lá em Porto Alegre Mas o que eu estou dizendo é o seguinte Que o bacana que você encontra é essa molecada toda Que está fazendo tecnologia Com executivos de grandes empresas Com investidores A gente teve essa semana aqui no Campus Lab O pessoal de Nova York O pessoal que investe muito dinheiro em mídia E é isso que faz o grande diferencial, né, Clevelaro? A gente está aqui encontrando um monte de gente diferente Um monte de gente bacana Agora a minha pergunta é para você O que você mais gosta E o que é inovação para você? Cara, eu gosto de tecnologia Não importa Eu tenho uma formação na área de visão computacional Eu curto muito essa área de análise de padrões, análise de vídeo, som Agora a text mining também É uma área super interessante Então assim, eu gosto de tecnologia Eu gosto de aplicação de tecnologia Pesquisa científica Eu sempre gosto de criar meus trabalhos com um fundo acadêmico Eu gosto de transformar meus trabalhos em paper, em apresentação Em workshop, treinamento e tal Então assim, eu curto muito quando você aplica tecnologia com fundamento Não é só chegar e criar uma tecnologia simplesmente sem sentido Quer dizer, é você desenvolver um trabalho que tem um fundamento Que está baseado em uma pesquisa que alguém já desenvolve Ou seja, você não ficar quebrando pedras Se tem alguém que já fez um trabalho, você vai lá Pega aquilo, melhora, desenvolve alguma coisa em cima Contribui Por isso que hoje o mundo está desenvolvendo muito em cima do crowdsource Porque não dá para uma pessoa sozinha desenvolver tudo Quer dizer, chega um ponto que você não tem mais o que fazer Então eu acredito muito nessa parte colaborativa Nas ideias fluindo Eu não acredito mais em patente Eu acho que patente é uma coisa que vai acabar Assim como os direitos sobre a música Isso tudo está fluindo Você vê que o mundo é muito mais criativo Ele se autocontrola Então as pessoas estão encontrando uma forma de colaborar De ganhar dinheiro juntas Sem ter esse processo econômico que foi estabelecido há muitos anos atrás Então eu acredito na tecnologia aplicada a esse tipo de coisa Melhoria de vida, qualidade de vida, diversão, mídia Enfim, tudo que você pode melhorar de certa forma a nossa vida aqui E facilitar as coisas Só mensagem Só mensagem que revelaram aí para a galera que está assistindo a gente aí Métrica, todas essas coisas Só mensagem para os nossos telespectadores da internet Olha, eu trabalho no Ibope A gente no Ibope está super preocupado em ter uma aferição Precisa de tudo que está sendo veiculado na internet A gente com isso traz mais credibilidade para a internet também Para os portais, para os anunciantes que querem investir na internet também A gente está sempre buscando metodologia e tecnologia para o mercado, entendeu? Quer dizer, o mercado evolui muito Toda hora tem uma novidade É widget, é, sei lá Tecnologias diferentes a todo momento Então a gente está sempre buscando estar afinado com o mercado, tá? É, eu diria que é quase impossível de se medir a internet hoje Na plenitude dela, entendeu? Quase impossível Mas a gente tenta fazer o máximo que a gente pode Junto com, claro, com o mercado, né? A gente quer dar ao mercado uma ferramenta Para o mercado se promover, entendeu? Esse é o nosso objetivo, tá? Cara, aí, estou muito contente de estar aqui Eu que agradeço a sua presença Pelo convite também que eu recebi para vir para cá Para dar minha opinião aqui sobre os projetos Certamente eu vou vir ano que vem E espero até vir mais vezes Mais dias eu vou me programar para estar aqui Mais de um dia, mais de dois dias, tá? Cara, aí, desejo Muita sorte aí E que esse evento não acabe, né? Que ele se repita e cada vez cresça mais, entendeu? Obrigado, galera Valeu, galera do Canal 8 Um abraço Obrigado, galera do Canal 8